Vamos iniciar a nossa gravação agora. Então, pessoal, muito bom noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Vamos começar nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas da nossa disciplina, quer dizer, todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destinar à disciplina edifício química A, facultando-se ao aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa atualização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer na gravação, por favor, fique à vontade para me avisar para removê-los quando estiver editando, tá bom? Muito bem. Então, considerando o princípio da volta dos que não foram, vamos começar a nossa aula de equilíbrio de fases. Muito bem. Então, o equilíbrio de fases é uma aplicação é a mais simples aplicação dos conceitos de equilíbrio químico dentro da nossa matéria. E, na aula passada, nós falamos sobre energia de Gibbs para substâncias puras, falamos de energia de Gibbs em um gás ideal em misturas gasosas, ou seja, em soluções. Nós vimos como ΔG e ΔS variam em função da composição. nós vimos também como que o equilíbrio químico ocorre, quer dizer, nós vimos quais são as condições termodinâmicas para que haja o equilíbrio em si, em termos de equilíbrio mecânico, térmico e de potencial químico. Nós relacionamos isso também com as reações químicas no estado gasoso, mas também falamos que essa aplicação do conceito de equilíbrio também se estende até as soluções. Então, nós podemos aplicar as constantes de equilíbrio tanto em soluções quanto no estado gasoso. E também nós falamos da dependência da constante de equilíbrio da temperatura. Então, faltou aqui no da temperatura. Da constante de equilíbrio com a temperatura. Muito bem. Então, nós vimos todas essas coisas na aula passada. e hoje nós vamos ver o equilíbrio químico nas substâncias puras. Muito bem. Então, foram definidas as condições para, no sistema de composição variável, a dependência da energia de Gibbs no equilíbrio químico. Porém, é possível analisar o equilíbrio químico de uma substância pura em função da sua mudança de face. Por quê? Imaginem só. No exemplo que nós colocamos das soluções gasosas, o que nós observamos? A gente observou que, quando nós temos uma mistura de gases, nós temos ali uma dependência do potencial químico por conta da composição da mistura dos gases. Então, nós vimos que o potencial químico da mistura depende do potencial químico da substância pura. Isso dependente da temperatura e da pressão, mais RTln de Xi. e Xi, nós já sabemos, é a fração molar da mistura. Muito bem. Então, nós vimos que o potencial químico varia em função da composição e, por isso mesmo, nós chegamos àquele gráfico no qual correlaciona as energias de Gibbs e a entropia de mistura em função da composição, que é justamente esse gráfico aqui. E aí, nós chegamos à conclusão em que, como se trata de um gráfico parabólico, ou seja, nós temos aqui um valor máximo que é atingido em ΔG de solução e um valor mínimo atingido pelo ΔS de solução. Então, dentro de uma solução ideal, nós temos essa termodinâmica das soluções. E, além disso, nós vimos também que a variação de entalpia da solução de misturas ideais, de soluções ideais, é sempre igual a zero. Nós vimos também que essa variação de entalpia diz respeito às interações intermoleculares que existem entre solvente e soluto. Então, se a gente considerar o potencial químico de uma substância pura, o que a gente pode ter? Então, ±0 da substância pura que depende da temperatura e da pressão mais Rt ln de xi. Nós já sabemos que se na composição a fração molar for igual a 1 ou seja, composição única, a gente tem que essa quantidade ela fique igual a zero porque ln de 1 é igual a zero e sobra quem? ±0 da substância pura que é o quê? ±0 mais Rt ln de P. Então, nós temos aqui, na verdade, uma dependência da temperatura e da pressão do potencial químico da substância pura. Nós já vimos isso e é isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Muito bem. Nós já vimos que o potencial químico depende da temperatura e da pressão e quando há uma mudança de equilíbrio, perdão, uma mudança de fase, ou seja, nós estamos transitando entre sólidos, líquidos e gasosos, o equilíbrio de fases necessariamente depende da temperatura e da pressão. Então, basta vocês imaginarem o gelo, que nós temos várias formas de gelo e a água tem um comportamento muito interessante. Inclusive, um grande amigo meu, o professor Michael, que dava de química inorgânica, ele pesquisa em química teórica justamente sobre a água e ele me falou muitas coisas que são de cair o queixo, como a que a água tem mais de 70 formas. Então, a apresentação dela é muito, 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 muito maluca. E essa maluquice acaba se espraiando justamente quando nós temos a variação de temperatura e de pressão porque nós temos diversos equilíbrios ocorrendo entre essas diferentes fases da água. Então, aquele diagrama da água que a gente está habituado, que a gente pega no nível de fisicoquímica, aquele diagrama é extremamente incompleto porque há situações em que não são mostradas ali porque a termodinâmica, evidentemente, por se tratar de uma coisa muito mais complexa, a termodinâmica também complica um tanto. Então, eu acho que é interessante trazer essa informação para vocês porque na vida real, como diria o João Mirbet, na prática a teoria é outra. Muito bem, então, claro que a gente não está no curso de termodinâmica avançada, mas vamos aqui com a base. Então, a gente pode avaliar essa dependência pela equação fundamental da termodinâmica, DG igual a menos STT mais VDP, que é justamente a dependência da energia de Gibbs com temperatura e pressão. Como o potencial químico depende do número de mols das substâncias, a gente pode dividir justamente porém. E aí, o que é que nós vamos ter? Vamos ter o potencial químico propriamente dito, que nada mais é do que a variação da energia de Gibbs pelo número de mols. Em seguida, nós temos a entropia molar, e nós temos o volume molar. Então, essas quantidades a gente consegue tirar justamente de DG. Então, o potencial químico individual de uma substância depende das entropias e volumes molares dessa substância. Muito bem. Então, o que seria o diagrama de fases? Seria justamente um mapa, certo? É um mapa no qual é mostrado para a gente quais são as fases existentes de uma dada substância em função da pressão e da temperatura. Então, nós temos regiões de domínio, que são justamente as regiões nas quais uma fase é predominante. Então, nós temos domínio do sólido, domínio do líquido e domínio do gás. A gente pode deduzir esse domínio justamente pensando na pressão e na temperatura. Então, se a pressão está aumentando, eu estou aproximando as moléculas dentro do sistema. Portanto, estou forçando elas a se interagirem entre si e quando a pressão é muito grande, então a formação de um sólido. Mas, é claro que a energia de Gibbs não depende somente da pressão, ela depende da temperatura. Então, quando eu vou no sentido contrário do aumento de temperatura, ou seja, quando eu me aproximo de zero, eu acabo favorecendo o domínio sólido. Então, o sólido vai existir em uma dada substância dentro da região que eu considero como sólido. E lembrando aqui, fazendo parênteses, esse diagrama é o diagrama do dióxido de carbono. Então, nós temos o equilíbrio do CO2 gasoso, do CO2 líquido e do CO2 sólido. Então, nós estamos tratando dessas três fases do CO2. Da mesma maneira, ainda que a pressão esteja alta, mas aumentamos a temperatura, nós chegamos no domínio dos líquidos. Ou seja, nós estamos tratando essa região aqui. Portanto, são altas pressões e altas temperaturas. E quando nós tratamos do domínio gasoso, então, é justamente quando há baixa pressão. Então, quando há diminuição da pressão, evidentemente, eu faço um aumento no espaço intermolecular, porque a pressão está sendo aliviada. E assim que é que nós temos, nós temos que, variando pressão e temperatura, a gente pode atingir qualquer uma dessas fases, qualquer uma dessas fases, melhor dizendo. Então, o que é que significam essas linhas entre as fases? São justamente as linhas de equilíbrio. Se pressão e temperatura atingir qualquer um, quaisquer um desses pontos, aqui nós teremos um equilíbrio sólido-líquido ou um equilíbrio líquido-gasoso ou um equilíbrio sólido-gasoso. Ou então, nós teremos o mais interessante dos fenômenos, que é justamente o ponto triplo, onde nós teremos as três fases simultaneamente nesse momento. Então, existe uma pressão e temperatura bem definidos, bem delineados, que aí a gente consegue observar qual é o ponto triplo do sistema. Todos os elementos possuem, melhor dizendo, todas as substâncias simples possuem seus pontos triplos. Então, isso daí é uma coisa já tabelada, já conhecida da termodinâmica há bastante tempo. E a região na qual a gente não consegue diferenciar as fases, nós chamamos de região supercrítica. Ou seja, quando a substância atinge a região supercrítica, então, a gente não consegue diferenciar qual é a fase da substância. nós já vimos um vídeo falando sobre o ponto crítico, que é justamente do CO2. Então, nós vimos em loco, utilizando ali um mini reatorzinho e CO2 e gelo seco, a gente conseguiu ver algumas aulas atrás como é que o ponto triplo se atinge. Então, aí é variando a temperatura e a pressão. Então, vamos aqui falar da equação de Clausus-Clapeyron. que é justamente a equação que nos vai dizer como que o potencial químico vai variar em função da entropia e do volume. E, primeiramente, nós vamos supor o seguinte. Vamos considerar que uma substância pura qualquer e essa substância sofra uma transição de fases de A para B. Para que esse equilíbrio ocorra, necessariamente deve haver uma igualdade de potenciais químicos entre as duas fases. Ou seja, se eu estou considerando um potencial químico, melhor dizendo, um equilíbrio químico entre fases distintas, necessariamente os potenciais químicos, as temperaturas e as pressões são iguais. Isso é a regra. Portanto, todas as vezes que vocês virem falar de equilíbrio químico, potencial químico, temperatura e pressão sempre são constantes. Nessa situação, nós temos potencial químico de A é igual ao potencial químico de B. A e B são as fases da substância pura. Vamos considerar também que haja uma pequena variação de potencial químico entre as fases. Ou seja, existe uma pequena quantidade em mols da substância que vai migrar de uma fase para a outra. Como o potencial químico depende da temperatura e da pressão, a variação de Mi vai corresponder também a uma pequena variação de temperatura de T e de pressão de P. E aí, o que vai acontecer é que nós vamos ter que os potenciais químicos das fases A e B também dependerão da variação de potenciais químicos de A e B nessa situação. Então, como no potencial químico, perdão, no equilíbrio químico, os potenciais químicos se igualam, então, sobrou quem? D-Mi S-DT menos S-DT mais V-DP. Mas essa expressão pode ser aplicada para cada fase. Aqui eu coloquei α, mas na verdade é A. Depois eu vou corrigir isso aqui quando eu vou enviar para vocês. Confundir α com A e B com β. Então, vamos lá. Então, se nós temos uma variação de potencial químico de A igual a variação de potencial químico de B, nós estamos na verdade analisando essa equação. E no final, o que é que nós vamos ter? Quando a gente isola as diferenciais DP e DT, nós encontramos a variação de entropia pela variação de volume. Ambas variações molares. Então, vocês podem observar aqui, quando nós variamos a pressão em função da temperatura, na verdade, nós estamos mexendo na entropia molar do sistema e também na variação de volume molar desse sistema puro. Então, no equilíbrio de fase, nós estamos mexendo com a entropia do sistema. E como já era de se imaginar, se a gente pensar que, se nós temos aqui, ainda mais pensando na segunda lei da termodinâmica, por conta do aumento da desordem do sistema, quer dizer, por conta da irreversibilidade dos sistemas, nós temos que a sua complexidade aumenta conforme também aumenta a sua entropia. Então, se nós temos mudanças de fase, nós temos aí também uma mudança de entropia em cada fase isolada. Muito bem, então vamos para o primeiro, para a primeira análise de equilíbrio, que é o equilíbrio sólido-líquido. Então, as variações de entropia e de volume no equilíbrio sólido-líquido ocorrem durante a fusão, quer dizer, justamente na transição do sólido para o líquido, nós temos aí a fusão. Então, se o processo se chama fusão, a variação de entropia molar que vai ocorrer nesse processo é uma entropia de fusão. Então, qual vai ser a variação de entropia de fusão? É a entropia, lembre-se lá da terceira da termodinâmica, a entropia absoluta molar do líquido menos a entropia molar do sólido, certo? Então, esses valores são tabelados. e a variação de volume de fusão, afinal de contas, nós estamos expandindo o sólido para um líquido, é justamente o quê? A variação do volume molar entre os estados líquido e sólido, da mesma forma que a gente observou para a entropia. Portanto, como estamos no equilíbrio, a transformação é reversível. Portanto, nós podemos considerar que a variação de entropia da fusão depende não somente do calor, mas da variação da entropia de fusão pela temperatura. Mais uma vez, nós estamos tratando o equilíbrio, e se no equilíbrio químico nós temos pressão constante, o calor que vai ocorrer sob pressão constante corresponde à variação de entropia. Então, isso aqui nada mais é do que a definição própria de entropia. Muito bem, a transformação de sólido para líquido sempre vai ter absorção de energia, ou seja, necessariamente o processo de fusão é endotérmico, ou seja, a variação da entropia de fusão é positiva, e a partir da definição de entropia, se ΔH de fusão for positivo, então nós temos o que? Nós temos que a entropia de fusão também será positiva, e necessariamente por conta da escala em Kelvins da temperatura, necessariamente também vai ser positivo. Portanto, os três elementos que fazem parte da variação de entropia de fusão serão positivos. Já o volume vai ter uma variação positiva em 99,99% dos casos, ou negativa, como é a variação de volume da água. Por que a água? Porque a água tem um dipolo permanente especial, que é justamente a ligação de hidrogênio. Então, nós já vimos isso desde o nosso primeiro dia de aula, que por conta das interações intermoleculares que existem nas moléculas existentes, há uma formação de um dipolo, e quando há uma grande diferença de eletronegatividade, nós temos um dipolo permanente. só que a água possui um dipolo permanente que é próprio dela, que é justamente a ligação de hidrogênio. E por conta da natureza das ligações de hidrogênio que são exercidas sobre as moléculas da água, então, a variação das propriedades da água em se tratando do volume, elas são tanto quanto, digamos, exóticas. é uma pena que não dê tempo para a gente falar sobre isso, mas isso aqui daria, sobre a termodinâmica da água, daria somente um dia inteiro, daria para falar só sobre isso, em termos da própria mecânica quântica por trás da molécula de hidrogênio, sobre a formação de carga, sobre a própria termodinâmica da água. Rapaz, dá pano para a manga isso daqui. pena que a gente não tem tempo, mas fica aí o convite para quem quiser conversar depois, estamos aí abertos para conversar, que isso é um assunto muito interessante. Então, continuando, falando agora sobre o equilíbrio líquido-vapor, nós estamos falando da vaporização. Então, da mesma forma que nós fizemos para a fusão, vamos aqui para a vaporização. a variação de entropia da... Oxe, embolei tudo agora. De novo. Então, a variação molar da entropia de vaporização vai ser correspondente às entropias absolutas da substância pura no estado do vapor e no estado líquido. Da mesma maneira, a variação de volume de vaporização corresponde a diferença entre os valores de volume molar do vapor e do líquido. Mais uma vez, como estamos no equilíbrio, a transformação é irreversível, então, consequentemente, nós temos que a variação da entropia molar da substância corresponde à variação de entropia de vaporização pela temperatura. Então, nós já vimos todas essas quantidades necessariamente são positivas porque no processo líquido-vapor nós temos a absorção de energia. Portanto, a entropia de vaporização será positiva. A temperatura em si, por se tratar de uma temperatura Kelvin que é absoluta é positiva, necessariamente a entropia de vaporização vai ser também positiva. A variação de volume molar durante a vaporização também sempre será positiva, pois a expansão do líquido para o vapor, como a gente já viu, a gente sabe disso desde o estudo de gases, quando nós temos a expansão do líquido para o vapor, nós temos o aumento do seu volume. E já em se tratando do equilíbrio sólido-vapor, nós temos a sublimação. Então, o que acontece? Da mesma forma, nós temos a variação da sublimação tão nada mais é do que a diferença das entropias individuais do vapor e do sólido e da variação de volume molar da sublimação. Da mesma maneira, nós temos a diferença de volumes molares da vaporização e de solidificação. Como a gente já viu a equação de Clausius-Cuyperon ela é igual a DSTV, nessas situações, nós temos que tanto ΔS quanto ΔV também são positivos, porque nós estamos sempre com quantidades que são positivas, porque nós estamos tratando aí de um processo que é endotérmico. portanto necessariamente nós temos expansões dos valores da variação de entropia e da variação de volume. E assim a gente consegue montar o diagrama de fases. Dúvidas, perguntas, questionamentos, por favor fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Bom, podemos continuar? Beleza, então, simbora. Mais uma vez, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram perguntar, fiquem à vontade. Então, essa é a cara do diagrama de fases. Então, o que é que nós estamos vendo? Qual é a interpretação que devemos ter no equilíbrio de fases? Então, nós temos aqui pressão e temperatura. Então, do que se trata dp dt? Justamente a tangente da curva de equilíbrio. então, com as informações termodinâmicas que nós temos, como a variação da entropia molar e da variação de volume molar, a gente consegue entender como que esse gráfico, que é o diagrama do CO2, a gente consegue, como que a gente consegue estudar, quando a gente faz variação de pressão e temperatura, a gente consegue medir como que a variação de entropia com o volume também ocorre, porque é justamente esse o princípio da equação de Clausius-Clauperon. Então, para cada pequena variação de pressão e temperatura, nós temos um valor de dstv que a gente consegue determinar experimentalmente. Então, é por isso que a gente tem tantas curvas diferentes de equilíbrio de fases. Então, nós já falamos disso nas aulas passadas, e para além do tipo de equilíbrio formado entre as substâncias puras, o diagrama de fases pode nos dar pistas das estruturas químicas dessas substâncias. Além disso, podemos encontrar a região na qual não existe a diferenciação de fases e que nós já vimos, que é o ponto crítico. Também, o diagrama de fases mostra a condição onde as três fases principais coexistem simultaneamente, que é o ponto triplo. Então, certas transformações de fases podem depender da forma que o equilíbrio é conduzido. Então, como eu disse para vocês anteriormente, quando a gente faz variações de pressão e de temperatura, nós estamos, na verdade, mexendo na variação de entropia e na variação de volume. Então, no passo que a gente consegue acertar uma condição experimental, quer dizer, uma condição de pressão e temperatura na qual tenhamos alguma das fases ou em equilíbrio ou dentro dos domínios que o diagrama me mostra, então, quer dizer que eu vou encontrar a substância em questão naquela fase ou naquele equilíbrio ou no ponto triplo, que é justamente esse ponto de coexistência das três fases. Então, nós temos aqui um diagrama mais completo da... Bom, não lembro agora o ponto de fusão. Essa é da água. É. que o ponto de fusão é 1 atm zero grau Celsius e de ebulição sem grau Celsius. Então, veja só. Veja aquilo que eu estava dizendo sobre a água. Então, a água tem um comportamento sui generis dentro da termodinâmica porque ela pode apresentar várias formas, não somente sólida, líquida e vapor. Nós temos diversos tipos de sólidos e a água possui um ponto triplo um tanto quanto diferente e a gente pode perceber por conta da própria estrutura da água, mais uma vez relembrando aqui. E alguém aí está com o microfone ligado, por favor, desligue, please, para não dar retorno. Então, como eu ia dizendo, é... Então, a água tem um comportamento sui generis por quê? Porque ela forma ligações de hidrogênio e a maneira que a molécula se acomoda para formação de cargas é que permite essa diferenciação tão interessante da molécula de água. Então, nós temos diversos tipos de sólidos, que são algumas delas. O líquido, como vocês podem ver, praticamente é idêntico e vapor também é idêntico. Não existe assim alguma coisa diferente dentro de outras fases que é exceto o sólido. Então, vamos ver aqui um videozinho sobre o ponto triplo. O Adriel, dá uma olhada nesse microfone que ele está piscando aí. Por favor, sim. Então, antes de começar, deixa eu tirar aqui o áudio porque senão o YouTube vai estar extraindo em mim. Então, vamos lá. o que é que nós temos aqui? Nós temos uma variação de pressão. Então, qual é o sistema aqui? É justamente um balão de fundo redondo que está ligado aqui no trap, ou seja, é uma vidraria que permite que vapor passe, mas não contamine a bomba de vácuo. Então, a bomba de vácuo está ligada aqui dentro. Então, o que a gente está fazendo é variando a pressão interna desse balão. Então, aqui, o que acontece é que nós temos várias fases ocorrendo simultaneamente. Então, olhem só. Esse aqui é o ciclolexano. Então, ele está líquido. Então, quando você vai abaixando a pressão, você acaba variando também a temperatura. Tornou-se sólido. Então, observem que nós temos uma regiãozinha bem aqui, que é justamente uma camadinha de líquido que está em equilíbrio com o sólido. Então, nós estamos mais ou menos perto da linha de equilíbrio sólido-líquido do ciclolexano. Continuando, observem que essa regiãozinha de baixo começa a se congelar. Então, nós conseguimos olha só que doido. Então, nós temos opa, saiu aqui do... momentaneamente, tivemos uma mudança para o líquido, então, já deve ter saído do equilíbrio e agora ele está atingindo provavelmente o domínio dos sólidos. E aí, o que acontece? Começa a evaporar, porque eu estou diminuindo a pressão, então, vai ocorrer a formação de vapor dentro do balão, porque eu estou diminuindo a pressão. Então, as moléculas ficam muito mais livres e aí nós temos provavelmente estamos na região dessa região aqui. Essa região aqui provavelmente deve ser do equilíbrio sólido-vapor. Então, nós estamos justamente nesse limiar entre sólido-vapor porque nós estamos na região de baixa pressão. Então, observe que é uma coisa absolutamente dinâmica, é muito interessante e isso tem tudo a ver com os processos químicos e também de engenharia química. Normalmente, mais uma vez falando sobre o que eu já fiz, então, normalmente a Petrobras, mais uma vez falando sobre os dutos de gás, tem um problema sério da corrosão dos tubos, como eu já mencionei para vocês. E como há uma variação de pressão gigantesca dentro dos dutos que passam gás, então nós temos aí o favorecimento de liquefação de muitas substâncias, uma delas é justamente o mercúrio, que forma mágoa e depois há uma explosão causada pela dissolução do aço, do ferro que está presente no aço por conta da presença do mercúrio. Então, em parte, é causado justamente pelo equilíbrio de face do mercúrio. E é isso que acontece nesses problemas. Dúvidas, perguntas, questionamentos, por favor, fiquem à vontade. Diga. 1. Sim, 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 sem dúvida. O próprio, sim, sim, continue, depois eu respondo, vai. Olha, o ponto triplo não é exatamente, pelo menos onde eu lembre, não tem uma aplicação, mas deixa eu ver aqui. Triple point applications. É um negócio que eu nunca parei para pensar, até onde eu sabia, o ponto triplo era só o mesmo fenômeno termodinâmico. E, inclusive, tem muita gente que pergunta isso. Então, se eu olhar aqui no stack exchange da física, olha só, aqui uma, uma condição especial do ponto triplo, no seu ponto particular na pressão atmosférica, atmosférica, que é justamente a pressão que nós estamos, é o limite termodinâmico do superaquecimento, no qual tem vital importância para o design e operação de impressoras a jato de tinta. Então, está aí. Então, quer dizer, quer dizer que o fluido que faz a composição da tinta tem um limite de superaquecimento, que é justamente, então, quer dizer que as marcas de impressoras têm um diagrama de fase das substâncias. Isso aí é muito interessante. E é bem provável que eles tenham o mesmo, porque, hoje em dia, tem um programa caríssimo até, chamado Thermocalc. E o Thermocalc, ele é um equipamento, ele é um software que ele calcula para você, calcula para você, olha só, olha só a propaganda. O que você faria se os dados materiais que você precisa não existem? Então, é justamente isso. Então, ele simula para você diagramas de fases, isso aqui é aplicado inclusive para a formação de novos materiais e tudo mais. Então, é bem provável que eles tenham a mão em um diagrama de fases que seja computacional e eles apliquem isso para impressoras. Está aí um negócio que jamais passaria pela minha cabeça cearense, de imaginar que é uma coisa tão comum, o que é uma impressão hoje, não já de tinta. até mesmo essas coisas que são tão prosaicas, tem essa aplicação tão nobre. E respondendo a sua pergunta sobre os fluidos críticos, serve justamente para a aplicação não somente em fluidos. Então, nós temos aí uma aplicação célebre do fluido crítico e de supercríticos. Supercrítico CO2. Então, o CO2 como um fluido supercrítico, ele consegue fazer um tipo de solvente. Então, é bem provável que no fluido supercrítico tenha aplicações que não somente é o que eu vou falar agora, que é justamente a remoção de cafeína do grande café. Então, o café descafeinado, ele é justamente um grão de café que foi processado com o fluido supercrítico. E qual a vantagem dos supercríticos? É que você consegue reciclar esse fluido. Ou seja, você separou a cafeína do grão, então você consegue, olha só, por evaporação, você evapora o CO2, então quer dizer, você está no diagrama de CO2, o que você faz? Você diminui um pouquinho a pressão, o gás evapora, sobra os cristais de cafeína lá no equipamento, você separa o grão de um lado e a cafeína do outro. E aí você consegue colocar novamente o gás no fluido supercrítico, somente aumentando a pressão, e aí você recicla 100% do CO2 que você evaporou. Então, é uma baita de uma aplicação genial para dizer no mínimo. então, acho que não só para vocês, mas também para um monte de gente a termodinâmica pode ter uma aplicação que pode ser fascinante. Então, acho que é isso. Mais alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram saber? muito bem. Então, continuando. vamos agora falar da integração da equação de Claus-Clapeyron. Afinal de contas, nós estamos aqui em uma equação diferencial, dp dt igual a ds dv. Então, nós vimos que essa equação é uma equação diferencial e a gente pode resolver em função do equilíbrio que a gente queira estudar. Ou seja, entre sólido e líquido e fase condensada e vapor, que inclui líquido-vapor e sólido-vapor. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto é justamente a integração da equação de Claus-Clapeyron no equilíbrio sólido-líquido. E aí, a gente vai considerar a entropia e os volumes de fusão. Então, quando nós estamos tratando da variação de pressão, ou seja, é justamente o caso que eu falei para vocês do fluido supercrítico, então, como é que a gente tira o CO2 do fluido supercrítico? Simplesmente, diminui a temperatura. Perdão, diminui a pressão. E diminui a temperatura também, mas o caso diminui a pressão. Quer dizer, quando a gente varia a pressão de P1 a P2, a temperatura de fusão também vai variar por conta da variação de pressão. Ou seja, por conta disso, a variação da entropia de fusão depende da entalpia de fusão pela temperatura. Lembra o que eu falei para vocês anteriormente? se nós estamos tratando de pressão dentro da termodinâmica, nós estamos tratando também da variação de entalpia que corresponde ao calor na pressão constante. E aí, o que nós temos? Quando variamos P1 a P2 de P, nós temos que o ΔS da fusão corresponde a ΔH por ΔV e aí nós temos a integração de T sobre T que a gente já sabe que é uma integração logarítmica. No final, nós temos que a variação de pressão no equilíbrio de fase sólido-líquido, nós temos essa expressão, ΔH de fusão por ΔV de fusão vezes o ln das temperaturas de fusão no ponto 1 e no ponto 2. Ou melhor dizendo, nas pressões 1 e pressão 2. Em se tratando da fase condensada, a gente consegue ter aqui uma aproximação. Como sempre, o equilíbrio de fases na fase condensada, como por exemplo na sublimação ou na variação de fusão, nós temos o quê? O volume do sólido menos o volume do líquido ou o volume do líquido menos o volume do vapor. Claro que essa variação de volume a gente pode colocar em módulo, mas a gente pode pensar a seguinte coisa. Como os sólidos e líquidos são incompressíveis, então a variação desses caras aqui é muito pequenininha. Então, praticamente, o ΔV da fase condensada vai corresponder exatamente ao seu valor nominal. E aí, quando a gente faz essa aproximação, quando a gente considera o ΔV, quando a gente abre a variação de ΔV, a gente tem igualzinho, ou seja, como ΔV corresponde, no caso do exemplo da vaporização e sublimação, nós temos que o ΔV de vaporização menos, perdão, o volume de vaporização menos o volume da fase condensada, como a variação, como o volume, melhor dizendo, ele é muito próximo de zero, então praticamente nós temos somente o volume de vaporização, que é justamente a expansão do volume causado pela mudança de fase da condensada para um gás ou vapor. E aí nós temos a equação de Claus-Clapeyron simplificada, dp dt igual a ΔH sobre TV do vapor. Então a gente pode considerar o volume do vapor como um gás ideal, e aí a gente coloca V molar igual a RT sobre P. E aí nós chegamos em uma expressão que nos é familiar, dp sobre P igual a ΔH sobre RT ao quadrado. Muito bem, então como é que a gente vai integrar essa situação? Os limites de integração devem respeitar o processo de sublimação se for equilíbrio sólido-vapor ou vaporização se for líquido-vapor. Ou seja, para a sublimação a temperatura inicial T0 será a temperatura de sublimação do sólido e a pressão inicial P0 será a pressão atmosférica, ou seja, 1 atm. Para a vaporização a temperatura inicial T0 será a temperatura de ebulição do líquido e a pressão inicial P0 também será evidentemente a atmosférica porque nós estamos tratando aqui no equilíbrio de fases no planeta Terra então a nossa pressão inicial é justamente a pressão atmosférica e é sempre a nossa referência para tudo. E daí quando a gente faz essa aproximação melhor dizendo quando a gente faz essas considerações a gente chega que o ln de P varia de forma da equação de Arrhenius então nós temos ln de P dependente do inverso da temperatura e o coeficiente angular dessa reta que for formada é justamente a variação de entalpia então nós temos os gráficos que eu tirei do Castellan de log de P contra o inverso da temperatura então nós temos aí que nós temos que a decrevidade ou coeficiente angular são negativos então nós podemos perceber que o alfa é o tangente do ângulo formado é negativo então significa dizer que a variação de entalpia é positiva e aqui confirma o que nós falamos no início da aula que os processos de equilíbrio de fases são equilíbrios que são em doté ou seja são processos que absorvem energia e também nós temos aqui para a água e para o céu 2 praticamente são as curvas são idênticas em termos de coeficiente angular então nós temos aqui os dois processos pela mesma equação nós temos que o delta H desses processos são positivos tá dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que vocês queiram perguntar fiquem à vontade bem então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje na próxima aula nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo dentro da termodinâmica que é uma coisa que a gente aplica direto não somente na termodinâmica mas também em outras outros ramos da química como a química orgânica inorgânica e analítica que é justamente a termodinâmica das soluções líquidas quer dizer nós vamos fazer aqui mesmo um estudo parecido que nós fizemos com os gases mas só que agora nós vamos perceber como que dentro do contexto de soluções líquidas como é que a termodinâmica das soluções ocorre também nós vamos falar sobre a solubilidade dos gases dos líquidos e também nós vamos falar sobre as leis de Henry e Raul que tratam sobre a idealidade das soluções né então das soluções líquidas das leis de Raul e as leis de Henry é justamente a idealidade das soluções que contém gases tá então é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje então eu vou aqui interromper a gravação